e não fala galerinha do peça que sale mais um videozinho aí trazendo para vocês dessa vez aí o presentinho de Natal aí tá buildzinha de Vortex Ignite elementalista tá gente é eu já dei essa build como encerrada matei dois de sete ali mas assim eu já percebi que pelas batalhas ela não foi uma build desempenhada para matar Uber nesse investimento que eu tenho aqui agora que é de um time mísero 70 de Vine tá eu peguei toda a rapa da minha coisa que eu tinha me apotecário meus treco tudo para montar essa build aqui e ela assim gente é aquilo que eu sempre falo para galera eu vou explicar sobre a build eu vou explicar sobre equipamento eu vou mostrar a batalha do Uber Shaper mas eu gostaria de deixar alguns comentários antes do pessoal começar a chiar gente o esse é feito para você investir com isso é feito para você testar por isso que eu falei para vocês eu não vou desmontar minha Trap porque caso algumas coisas não é nem tá errado é uma build que eu não quero jogar não gostei muito do playstyle dela mas é uma build gostosinha dá para se divertir ela tem um mapping gostosinho tá mas não é nada parecido com RF não é nada parecido com a Trap não é nada assim é uma coisa totalmente diferenciada tá eu vou pegar o mapa aqui para vocês aqui rapidinho para mostrar para vocês tava pegar um Dunes que é um mapa bem abertinho gostosinho de fazer é tem vários modos que ela não pode fazer gente ela não pode fazer reflect elemental ela não pode fazer imune aí aumenta só é física por exemplo no regime ela não pode fazer é tipo assim tem muitas coisinhas detalhezinhos que acabou me incomodando um pouquinho tá vendo a Void assim tudo bem numa pinha bem de boinha tem 16 sem nenhum problema tá aí o que que acontece a gente eu tenho dois set up tá um set up com uma obliteration para fazer a clear um set up eu aperto x para matar a voz mas para mapa normal eu fiz tudo de obliteration gente eu não troquei nada tá é eu coloco Vortex aqui no botão de andar coloca um Creeping Frost só para parar o meu Charlie nem dá dano tá é só mesmo para fazer a temática tá aí nós vamos vamos andando tá vendo gente tipo assim você pode ir pulando no meio dos bichinhos tá 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 e etc vai botando obviamente né e ela tem aquela clearzinha dela gostosinha tá as explosões vem da obliteration tá não é aquela que eu como eu disse para vocês fantástica tá mas olha gente tipo vai andando vai batendo você não pode ficar parado você parou você morre tá você pode ir soltando um e aí e aí a gente vai mexendo desse jeito aqui tá vendo vou terminar aqui esse hardware aqui ó ó ó ó ó ó ó ó eles vamos ver nenhum altar tal só para caráter de consideração aí tá ó aí você vai chegar no Bosco Bosco provavelmente vai estar aqui no canto aqui você vai soltar umaть com os nossos depois nele né sójść uma grant chega do lado dele e aí você solta tá vendo para fazerotão Cortex que legal uma de vai, né? Tá vendo, gente? Tipo assim, é... Pra mapear, ela tá gostosinha, tá? Não é nem problema pra mapear dela, não, tá? O problema dela é que eu achei que o single target DPS dela pra pinnacle boss não está do meu agrado, tá bom? Então assim, uber uber, tá? Pra matar boss normal, ela vai obliterar. Agora, uber uber, na batalha do shape, na batalha da Maven, que eu fiz agora no final da live, eu não gostei muito. A gente matou as duas, mas eu não achei muito interessante não, tá bom? Mas deixa eu explicar então os conceitos que giram em torno dessa build aqui então, beleza gente? Essa build aqui é uma build de Ignite Vortex, ela trabalha com a Elementalista, tá bom? Trabalha com a Elementalista com o Shaper of the Flames. O Shaper of the Flames é o seguinte, qualquer dano que você dá, ele vai dar um dano de Ignite pelo seu maior dano de Fire, tá bom? Então qualquer DPS que eu dar, pode ser um gelo, um raio, ele vai dar um Ignite no bicho, mas ele vai pegar o Ignite pelo dano de fogo que você tem, tá? Nesse caso meu Vortex, se você parar pra dar uma olhada nele, ele tem 39 mil ou 40 mil de dano de Fire mínimo e 59 mil de dano de Fire máximo, tá? E o meu Cold é um dano pouco, e o meu Dot, que seria o brilho do Vortex, não dá nenhum DPS, então a pira tá no Hit, você vai bater e você vai dar um Hit forte e vai dar um Ignite muito forte no bicho. Problema, você tem que tá perto do bicho, toda hora, tá? Então basicamente a gente trabalha com o Shaper of the Flames, tá bom? Que é esse nodo aqui, beleza? É, sobre aqui os equipamentos dela aqui então, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos falar um pouquinho sobre as joias, e aí eu vou explicando conforme a gente vai andando, tá? Luvinha com Surprise, Vida e Resistência, a gente craftou na base craftado com Essência, jogamos Eldritch Curring lá em cima pra pegar Fire Exposure e Fire Damage Overdrive Multiplier tá? Aqui é um cinto do do Hunter mas não precisa ser do Hunter, tá? Contanto que tem a Resistência, Vida, eu coloquei uma joinha cara aqui com Corrupted Blood e Vida e Elemental, tá? Mas acabou também não funcionando muito bem, tá? Botinha, tá? Destreza, Surprise Movement Speed, uma Resistência em cima a gente colocou o Ignite Faster e o Dropped Scourge pro bicho tomar mais dano desculpa, minha voz tá falhando um pouco certo? É, e o melhor encantamento seria o crítico pra ativar o Overload que eu explico na hora da árvore, tá bom? É, aqui eu peguei um anelzinho com Flamability, craftei com Essência Damage Over Time, aí eu coloquei o Minimum Friends, o Areva, tá? O réplica do Ember Wake é Core na build, porque o réplica do Ember Wake faz com o Ignite e Rod mais rápido então assim, por exemplo, tá bom? É, por exemplo se você vai aplicar um milhão de dano em 10 segundos o réplica do Ember ele faz com que você aplique um milhão em 5 segundos tá? Só que o que você vai ter que fazer? Ficar aplicando toda hora porque ele diminui o seu tempo então você dá mais dano mas você tem que dar mais hit também tá bom? Bem interessante esse anel que eu já tinha jogado com ele mas não lembro em que build não, tá? Armadura Skin of the Lords com Mage Bane nas cores certa, tá? Lembrando da Skin of the Lords que eu já expliquei lá na Trap pra vocês não pode mexer no socket não pode mexer nas cores pegue um que stone que ajude no seu personagem e ele só pode usar gemas corrompidas, tá? O Mage Bane é esse ponto aqui embaixo aqui, tá bom? Eu ganho 1% de suppress por 15 de destreza, tá? Então fica bem legalzinho desse jeito, tá bom? Olha lá, o Ezinho, tá? Eu paguei essa base fraturada tem que ser no mínimo 75 com Damage Over Time Multiplier fiquei jogando Fossil de Cold até cair Cold Damage e ficou esse lixo aí, tá bom? E aí eu coloquei o Entret que é esse ponto aqui de baixo pra capar a minha suppress, tá bom? E aí eu já mostro pra vocês ali escudinho só mais um all code mesmo eu peguei uma base sintetizada com Spell Suppress pra capar o meu suppress mas bem basicão paguei 10 caos nesse escudo tá? Bem barato, tá? Esse capacete aqui é uma coisa bem interessante eu pensei um pouquinho fiquei pensando mas aí eu vi porque que todo mundo tava usando e comecei a pesquisar eu comprei ele na base com Vortex Cold Down então o nosso Vortex volta mais rápido isso é muito importante nessa build, tá? Mas ele tem ali você tá vendo que você tem 25% de aplicar Code Exposure e Fire Exposure tá bom? Legal só que ele deixa os inimigos com 50% de Increase Fire Code Resistance e aí entrou um negócio muito interessante esse Increase funciona pra cima e pra baixo então por exemplo se a resistência do inimigo for positiva ele vai mandar esse Increase pra cima por exemplo 50% de 50 dá 25 se o inimigo tiver 50% de Fire ele vai pra 75 tá? ok agora se a resistência do inimigo for negativa ele leva pra baixo então se o inimigo tem menos 50 ele vai ficar com menos 75 tá? é bem interessante a mecânica que gira em torno desse Malice aqui pelo menos foi isso que eu entendi tá? usem poucas builds esse negócio aqui viu gente tá bom? é... o Sato que eu peguei eu peguei com All Code aí eu joguei Regal Alteration até pegar Damage Overtime e craftei o múltiplo múltiplo mods ali pra pegar Fire e Fire Damage Overtime e aí entra uma arma muito estranha porque a gente tá pegando Code só que a gente tá craftando Fire porque o nosso dano é de Fire gente nosso dano não é de Code o Vortex só tá ali pra dar um Hit forte tá bom? o que é bem interessante beleza? é... sobre aqui agora as joias as... as gemas né? Divine Blessing com Inspiration eu não incrível e Durex e Hatred aí eu posso ativar tá? ganho a Hatred aqui é bem legal aqui eu tô usando uma Enlightened level 4 uma Malevolence uma Determination level 15 e uma Grace level 13 porque me faltou o atributo como eu não vou mais mexer com essa build gente eu não vou arrumar esses atributos tá bom? é... mas você pode levar até os atributos máximo caso você queira brincar com ela Mountain Shell Faster Cast e Divergente Creeping Frost essa Divergente eu vou vender por isso que eu coloquei ela tá? então você pode jogar ali ó tá? e é bem legalzinho desse jeito mas é só pra parar o meu personagem ela não dá muito dano não tá bom? aqui eu tô com Shield Charge Faster Attack Flame Dash Shield Charge pra me movimentar no mapa aberto Flame Dash pra me subir qualquer terreno tá? aqui em cima eu tô com Elemental Weakness Arcanist Brand Cooling Strike e Flame Surge tá? aí eu solto a minha Brand e ele vai tacar os debuffs nele e vai matar ele se ele tiver com menos de 10% de vida eu tenho duas Curses tá gente? uma Flamability e uma Elemental Weakness tá? pra isso eu tenho que pegar o Whisper of Doom beleza? bem tranquilão então essa parte aqui poçãozinha sempre padrão tá? é... vida Compte de Blood Poison, Burn, Freeze eu ia trocar essa poção aqui por uma poção boa poção de Cirrus qualquer coisa mas né? não vou trocar mais não tá bom? e aí agora falando um pouquinho sobre aqui aqui né? esqueci de falar aqui das gemas da armadura Manpower Level 4 Code to Fire tá? porque a gente tá transformando todo aquele dano de Code em Fire 50% no caso tá? da Vortex vai virar Fire Crute pra dar mais Damage Over Time pra gente tá? Swift Affliction pra mais Damage Over Time Unbound Ironments pra mais Damage Over Time e a Divergente Vortex tá gente? tem que ser a Divergente por quê? porque a Divergente Vortex a gente diminui o cooldown por qualidade tá? a Vortex Normal não dá esse cooldown como eu falei pra você gente o Vortex tem que ficar batendo no bicho não é mais uma build de DGN de gelo é uma build de DGN de fogo então a gente tem que ficar toda hora hitando o bicho pra ele tá? ficar tomando os Ignite bem forte beleza? também tranquilo essa pedaço aqui então hoje a gente gritou um monte tá bom? ascensão aqui primeiro eu fui pra Shaper of Flames depois pra Shaper of the Storms e por último pro Heart of Destruction então sempre aplico Ignite sempre aplico Choque certo? eu sempre aplico Exposure de 25% e aqui tem uma parada que é engraçada é o Heart of Destruction tá bom? toda vez que eu bater no inimigo único eu vou ganhar um negócio chamado Convergente por 4 segundos tá? Convergente me dá 4 segundos More Elemental Damage quando eu não bater num bicho único eu ganho 60% de área então o Vortex fica relativamente aceitável a área dele tá? então bateu num bicho único por 4 segundos você vai ganhar 30% More Damage parou de bater num bicho único ou tá num cooldown vai ganhar área beleza? bem interessante bem legal tá bom? sobre a nossa árvore aqui então uma árvore bem estranha tá gente? vamos lá saímos por aqui pegamos aqui a Spell Damage pegamos mana vim por aqui eu fechei a parte da esquerda da árvore primeiro tá? vim por aqui peguei o Overload meu crítico não tem multiplicador quando eu critar eu ganho o Elemental Overload tá? o Elemental Overload me dá 40% More Damage tá bom? peguei aqui Damage Over Time mexi nas minhas atributos aqui no canto vim aqui pra baixo peguei aqui Damage Over Time Multiplier Exposure mais 5% vim aqui peguei vida peguei auras tá? e peguei efeito de auras no meu personagem vim aqui por baixo coloquei aqui o Elemental Damage vim aqui por baixo e peguei aqui mais vida tá? e aqui eu peguei vida e aqui nós temos uma Timeless tá gente? a Timeless é bem complicada de procurar tá? mas o que acontece aqui é que é o seguinte todas as Timeless gente o mestre mexe com os nodos grandes nesse caso a gente não vai pegar nenhum nodo grande então não interessa o mestre o que interessa pra gente é a numeração a numeração gente vai trocar todos os nodos pequenos e nodos médios pra alguma coisa tá? então a gente tem que ficar meio atento com isso aqui nesse caso aqui era pra eu pegar Ignite Faster aqui e no meu próximo level eu ia pegar Ignite Faster aqui tá? só que né? eu tô level 92 e eu não vou levelar ela mais então Ignite Faster vai ser o melhor na build dentro desse esse raio pode ser aqui aqui ou aqui tá bom? bem interessante esse nodo aqui também essa daqui é a uma 14.254 paguei duas de vaio tá bom? bem interessante essa daqui beleza? depois eu passei aqui pela direita peguei vida vim aqui peguei damage over time peguei damage over time multiplier menos fire resistance vim até aqui embaixo e coloquei a The Green Nightmare tá? The Green Nightmare é a pedrinha da chaiula baratinha deixa eu pegar uns sei lá 80 caos certo? mas ela tem uma parada que é muito engraçada tá? 5% do seu code damage é extra caos então a gente vai ganhar um pouquinho de dano de caos que não vai fazer muita diferença mas as passivas de caos dentro do nosso raio tem uma chance de ganhar uma frenzy charge charge on kill tá? então o que que acontece eu tenho uma code aqui embaixo tá? que dá 15% 25% de code damage tá? esse 15% de code resistem-se desculpa aquela primeira linha me dá 15% de frenzy charge on kill na hora e da clear é gostoso na hora do boss não faz nada mas a última linha é muito interessante tá? ela fala ali que code resistem-se né? code elemental resistem-se dá chance de suppress por 50% do seu valor então esse ponto aqui tá me dando 7% de suppress e tá me dando frenzy charge on kill se eu tirar aqui só pra vocês terem uma noção ele só dá code cache speed e code resistem-se se eu colocar green nightmare aqui ela me dá frenzy charge on kill e também me dá 7% de suppress que é o que eu estou precisando para capar o meu suppress faltava 3 eu coloquei aqui em cima pra conseguir capar o meu suppress beleza? uma joinha bem legal mas não é muito necessário tá? e aqui por baixo peguei damage over time peguei o eldritch batritch que tira meu energy shield da vida e começa a trabalhar na mana né? então a gente gasta energy shield no lugar da mana vim aqui por baixo peguei o whisper of doom por isso que eu posso usar duas curses tá? passei aqui por baixo peguei mais nodo de aura vim aqui por baixo peguei vida peguei aqui o snow forgent vim aqui pelo canto peguei suppress e a master de suppress tá? master de suppress quando o seu capacete a sua luva e a sua bota tem evasão você ganha 12 de suppress nesse caso aqui é uma armadura híbrida tá vendo? energy shield evasão mas tem evasão então conta tá? é simples gente pra você ver essas coisas tá vendo? é 10% se eu tirar cai pra 94 se eu colocar de novo 12% vai então tá ativado é simples um ponto pra ir um ponto pra voltar teste fácil tá? e aqui eu peguei damage over time beleza? e aqui eu abri duas clusters tá? são clusters de elemental damage com doriane prismatic e sadist beleza? ahn... sadist se eu apliquei shield eu ganho 15% de elemental se eu dei ignite eu ganho 20% de elemental e se eu dei choque eu ganho 25% de elemental o que que acontece gente? eu solto um vortex da shield 15% eu dou ignite porque o meu vortex dá ignite mais 20% e eu dou choque por causa da ascensão da elementalista 100% de choque em todos os seus hits certo? então a gente ganha muito DPS aqui aqui eu coloquei uma joinha com damage over time damage over time e vida tá bem legalzinho tá baratinho tá uma divine essas joias achei que ia estar um pouco mais caro essa daqui é um pouquinho o mais caro é o brush with death e o fan with flames tá? o que que acontece aqui é o seguinte o brush with death me dá 5% de damage over time e 1% de vida energy shield quando eu matei um bicho mas o mais importante é o fan of flames tá? o fan of flames faz com que o nosso ignite passe pra todos os bichos que estejam próximo isso é muito bom pra limpar pack tá gente? muito, 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 muito bom e aí a gente não precisa pegar na luva e pode colocar fire e damage over time se você vai fazer essa build for fazer e não quer pegar o fan of flames você pode tentar craftar no lugar do damage over time no vermelho o spread também tá bom? aqui eu tô usando o movement speed com malevolent faster tá? acho que eu paguei duas divine nessa deal baratinho também tá? e aqui eu tô usando outra deal semelhante tá? sadistic prismatic heart tá? com damage over time beleza? gente buildzinha aí ok tá? eu não vou colocá-la como uma build ruim não pra quem gosta da play ela tem espaço gente pra você mexer demais essa aqui é uma build que é sério eu parei elas num 70% dela certo? mas você pode mudar pode trazer pode alterar pode ganhar mais level né gente? tipo assim mais um level mais damage over time multiplier aqui mais um level você vai pegar mastery de aura aqui mais um level dá pra você pegar o damage ailments aqui que era muito importante mas não deu level 95 você estaria numa situação bem mais agradável do que eu estou aqui agora tá? e você poderia levelar ela muito tranquilamente tá bom? eu fiz algumas alterações em relação a referência no lugar das gemas tá? eu coloquei uma cruelty aqui no lugar das gemas eu acho tá? então fiz uma pequena alteração ali mas a maior parte do guia tá feito gente essa build eu poderia jogar mais tempo com ela barra plate certo? eu joguei só 14 horas e 35 minutos com ela e eu morri 23 vezes tá? mas eu tava com o equipamento tudo certinho bonitinho mas eu vou deixar ela como build encerrada aí vortex ignite elementalista uma pira bem legal cara eu gostei eu aprendi algumas coisas em relação ao que que dá pra ser feito com elementalista aprendi coisas de ignite também né principalmente a questão do hit forte ali também aprendi vários crafts tá? então principalmente na questão do escudo e na questão do amuleto porque eu comprei um amuleto errado aí eu aprendo né então assim toda build que você faz gente você aprende alguma coisa tá? eu acho que isso aí é o mais legal do perfect design beleza? deixar vocês com a batalhinha do shaper aqui rapidão vamos lá nossa pegou dois ali eu nem vi da onde veio eu fiquei ali no cantinho pegou dois muito rápido velho eu ativei o ativei o bagulho mas não deu muito tempo não tá dead né e aí uma batalhinha do uber shaper é a fase final dela como vocês puderam ver gente o dps dela não é ruim pra um uber mas é movimentar é parar tá é eu não falei sobre os atributos da build aqui mas eu posso falar aqui rapidinho tá camadas defensivas dela tá ok 50% de redução de física 51% de chance de evadir 100% de suppress tá é uma build que tá até com uma camada defensiva relativamente aceitável daria pra aumentar minha vida aí para uns 4k opa desculpa acho que não pegou aqui a tela né deixa eu falar de novo aqui pra vocês tá eu tô aqui com 57% de 50% né de redução física 51% de evasão e 100% de suppress tá bom a chance de quando eu tomar um spell dele tirar 50% do dano então eu tenho 100% de chance de tirar 50% de qualquer spell é isso que o suppress faz beleza então então galerinha eu vou deixar aí pra vocês na referência a build do japa lá e vou deixar o pop aí pra vocês amanhã eu vou colocar esse equipamento pra vender e vou voltar pra minha trap continuar farmando tá e provavelmente provavelmente a próxima build vai ser um totem tá provavelmente eu quero testar a shockwave e a ice spear que são duas builds que eu conheço mas eu tenho um plano pra elas que a gente conta aí nas próximas vezes aí então beleza galerinha muitíssimo obrigado pela presença se a gente não se vê aí feliz natal mas eu vou estar por aí sim muito obrigado e até a próxima gente falou tchau tchau